Meu nome é Pedro Couto de Moraes, tenho 22 anos, estudo artes visuais, sou sócio-proprietário do Arreda Galeria Estúdio, tatuo há pouco menos de 3 anos, ando de skate, toco violão, guitarra, ukulele, sou apaixonado por toda forma de arte. Não sou alto nem baixo, não sou gordo nem muito magro, não sou louro, mas meu cabelo também não é castanho, isso pode ser o suficiente para você me achar muito único, mas apesar de todas as minhas habilidades e características, eu me questiono quem eu sou, se eu sou quem sou pelas circunstâncias ou realmente sou eu. Muita gente convive comigo por muito tempo antes de perceber que eu tenho uma pinta no olho esquerdo. Uma pinta no olho? Não é uma pinta, é minha pinta, no meu olho. Embora possa parecer loucura, isso é o que mais me identifica, é a peça mais única de mim. Fisicamente, minha pinta no olho, minha principal habilidade ou hobby? Olhar, ver, observar e enxergar. Falei demais, né? Esse sou eu, questiono tudo o tempo todo, principalmente a mim mesmo. Mas nessa longa caminhada, a cada passo percebo a individualidade do meu olhar. Minha incrível namorada e meu maravilhoso sócio tem me ajudado a enxergar quem eu sou e ver com mais clareza tudo aquilo que me torna único. Meu mais sincero obrigado e a todos vocês, prazer. Eu sou o Couto. Tchau. 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 Tchau.